O encontro promovido pela Secretaria de Administração foi coordenado pelo secretário Agostinho Rossi e pelo procurador municipal Leonardo de Borturi. O auditório do Largo da Liberdade ficou lotado com a presença de servidores preocupados com os rumos da gestão da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco em relação à falta de informações e prestação de contas da atual presidente. Agostinho Rossi destacou que a reunião foi para conversar com os servidores principais interessados sobre alternativas para não ocorrer prejuízos em relação a uma possível interrupção do serviço do plano de saúde aos servidores. O município de Pato Branco, preocupado com a questão da AFM, resolve tentar ajudar na resolução desse problema. Caso isso não aconteça, que tipo de prejuízo os servidores terão? Os servidores poderão ficar sem o repasse e o município também não irá mais fazer o desconto em folha de pagamento porque nós estaríamos, às vezes, sem o devido convênio, estar praticando qualquer ato que venha comprometer o município. O município conversou com a presidente Luciana Copatti, apresentando uma proposta, buscando uma solução conjunta com a atual presidente. Várias vezes solicitamos à presidente que nos prestasse alguns esclarecimentos e muitas vezes a gente não foi atendido. E algumas vezes também com números diferentes daqueles que ela mesma apresentava das dívidas que a associação tem. Então, nós, preocupados com isso, resolvemos repassar isso aos servidores públicos municipais. Além da cooperativa, o outro comércio está cobrando recursos da associação? Chegou até o conhecimento no gabinete, algumas empresas buscando os seus valores. E nós deixamos claro que todo e qualquer recurso já havia sido repassado à AFM. Então, portanto, o município de Pato Branco está totalmente em dia com a AFM. Os servidores municipais estão preocupados com os rumos da gestão da AFMPB e decidiram buscar entre os associados apoio para a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que a presidente não conversa com os associados e existem muitas dúvidas sobre a gestão. Marinalda dos Santos, sócia da associação há 28 anos, falou em nome dos presentes. O que teria acontecido para chegar nesse ponto aí, na visão de vocês, servidores? Falta de precessão de contas pela própria presidente, se diz presidente ainda. E também, pelo que a gente ficou sabendo agora, que nunca foi feita uma reunião com o Conselho Liberativo, com o Conselho Fiscal, para a precessão de contas. Essa precessão de contas tem que ser mensal. No meu tempo, sempre foi feito isso, precessão de contas. Era cobrado isso de nós na parte da administração. Bem, e vocês querem, então, providências imediatas para fazer uma Assembleia? É, providência que todos participem dessa Assembleia, que seja... A gente vai comunicar quando que vai ser, qual local, tudo, né? Então, a gente pede para todos que participem dessa reunião. É importante a Assembleia. A associação faz parte de uma vida inteira.